Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero apresentar para vocês aqui os meus biscoitos de polvilho, ou seja, biscoitinho caipira, biscoito de roça, da forma que você queira chamar. E, pessoal, eu não fiz o meu frito, fiz o meu assado no forno a 200 graus por 30 minutos. E também, pessoal, eu fiz na frita light. Se você quiser fazer o seu na frita light, dá super certo. Você vai gastar apenas 10 minutos em 180 graus. Ele fica bem sequinho, bem durinho. E aqui, pessoal, olha como que o meu tá lindo. Olha isso aqui, ó, redondinho. Ficou parecendo até um pãozinho de queijo. Olha que delícia. Pessoal, eu já experimentei os que eu fiz da frita light. Ficou uma delícia, ficou sensacional. E agora aqui eu vou passar a receita para vocês. Para fazer essa massa aqui, pessoal, eu usei 500 gramas de polvilho doce, que pode ser o azedo também. Fica à vontade. Fica a critério de vocês. Eu usei uma xícara e meia de água, certo? E usei uma colher de chá de sal e três colheres de chá de açúcar. Se você não quiser colocar o açúcar, também fica ao seu critério. Eu tô falando aqui a forma que eu fiz o meu. E ficou uma delícia. E aí, coloquei... Você pode tá colocando meia xícara de óleo ou você pode tá colocando a manteiga ou margarina. No meu, eu coloquei duas colheres de margarina. Coloquei o óleo, a margarina e a água e deixei ferver. Coloquei o polvilho e o sal, a colherzinha de chá de sal e as três de açúcar. Mexi tudo muito bem. Depois joguei... Coloquei a manteiga, que é a margarina, com a água e eu dei o ponto aí da massa, fui sovando. Depois, formei os biscoitinhos. Coloquei esses pra assar no forno, no meu forno elétrico. Tempo é a 200 graus por 30 minutos. Se você quiser que o seu fique mais douradinho, aí você pode deixar mais tempo, pode deixar 40 minutos. E na frita light, pessoal, o tempo é 10 minutos. Eu coloquei a minha em 200 graus por 10 minutos. Ficou uma delícia também. Então dá certo pra fazer das duas formas. E só faça aí na casa de vocês e experimente. Fica muito bom, fica maravilhoso. Eu tomei com um cafezinho e aí eu resolvi, quando eu vim tirar essa fornada aqui, eu resolvi gravar e mostrar pra vocês aqui o meu biscoitinho, como que ele ficou maravilhoso. Então foi isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gastado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Eu vou deixar aqui no box de informações tudo que eu usei pra que você possa reproduzir aí essa receita na sua casa. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Vou abrir um aqui pra mostrar pra vocês. E olha aqui, ó, pessoal. Aí, ó. Tá todo assadinho e tá pegando fogo. Tá muito quente. Faça aí na casa de vocês como é bem gostoso. Até o próximo vídeo. Tchau.